Olá a todos que estão acompanhando a nossa programação. Eu sou aqui no final da rua Capitão Assis, no bairro Riacho Doce, onde a nossa equipe, há poucos dias atrás, esteve aqui para mostrar essa problemática que você está acompanhando aí na imagem. Aqui nesse local tinha um buraco enorme que estava prejudicando a passagem das pessoas que moram aqui nessa localidade e que, de acordo com moradores aqui, já tinha ocorrido diversos acidentes, como a gente acompanhou na reportagem da semana passada. Então, era uma problemática constante que esses moradores daqui estavam vivenciando. O buraco estava aí enorme, além de lamaçal que estava aqui nesse perímetro. E aí, após a denúncia dos moradores, a nossa equipe esteve aqui mostrando essa situação e agora a gente volta no local para mostrar como a rua está e você acompanha agora aí na imagem. Olha só, aqui foi feita a questão da... jogaram aí uma terra aqui e esse buraco que estava aqui na semana passada prejudicando os moradores, não está mais aqui. A rua está mais bonita e é isso aí que os moradores querem. Olha só aqui o pessoal já transitando aqui por esse perímetro tranquilamente, sem aí nenhum transtorno. Então, é isso que a gente, a nossa equipe de reportagem quer mostrar a situação, mostrar a problemática e aí que a Secretaria de Obras vá até o local resolver o problema, porque esse é o papel da Secretaria de Obras, da Prefeitura de Breves. Os moradores cobram e a Secretaria de Obras tem que realizar o trabalho para evitar os transtornos para esses moradores do local.